O Brasil é referência mundial no combate à fome. É o que mostra o relatório das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, a FAO. Entre as ações está o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que atende 43 milhões de crianças e adolescentes todos os dias. É só acionar o botão que logo, logo, elas aparecem. Centenas de crianças. O intervalo é para o lanche e é a hora também de reforçar a aprendizagem. Isso mesmo, o cardápio balanceado faz diferença no desempenho lá na sala de aula. A alimentação também acaba trazendo as crianças para a escola, muitos vêm só para comer. E aí, atrelado a essa condição, a gente acaba estimulando a aprendizagem e trazendo um outro contexto além da alimentação para eles. Prato cheio e colorido. E maçã foi a sobremesa do dia nessa escola de Osasco, na Grande São Paulo. Eu gosto muito da comida aqui da escola. Tem vitamina que ajuda o cérebro no desenvolvimento melhor, né? Para garantir a alimentação dos estudantes, o governo federal refaça recursos para estados e municípios. Só para este ano, o Programa Nacional de Alimentação Escolar deve receber 13 bilhões e 800 milhões de reais em investimentos. Vão ser beneficiados quase 43 milhões de estudantes em 156 mil escolas de todo o país. A alimentação escolar é um dos motivos de destaque do Brasil no relatório divulgado nessa quarta-feira pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO. O Brasil conseguiu aumentar o acesso de alguns públicos à alimentação, como é o caso de crianças, graças à merenda escolar. O Brasil hoje alimenta por dia 43 milhões de crianças, todo dia com recursos repassados pelo governo federal. Isso equivale a uma argentina. Segundo o relatório da FAO, o Brasil é uma das 11 nações da América Latina e Caribe que cumpriram as metas internacionais de redução da fome. Os países que atingiram a meta do milênio foram países que tiveram programas fortes de transferência de rendas, de acesso aos alimentos, comedores populares, doações de alimentos, bancos de alimentos e fundamentalmente a alimentação escolar de qualidade. São programas que dão certo, são programas que têm um impacto e o que agora temos que fazer é pensar em uma erradicação total da fome no mundo. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, em 1990, 23 milhões de pessoas estavam subalimentadas aqui no Brasil. Neste ano, esse número está abaixo de 4 milhões, o que representa 2% da população do país. Neste ano, esse número está abaixo de 4 milhões de pessoas.